Falei pro Bruno, esse time não inspira nenhuma confiança. Tem alguns jogadores do São Paulo? Rodrigo Néstor. Esse cara não é de nada, não joga nada. O Igor Gomes é uma piada. Em 200 jogos, esse rapaz chutou uma bola a gol. Ele só dá passe pra lateral, meu Deus do céu. Como é que é? O jogo sujo, né, Nilson? Não, mas pera um pouquinho. Quem cai de jogo sujo que faz o Igor Gomes, eu não entendo. É um cara que tem que jogar em direção ao gol, meter bola pra gol, não chuta bola pra gol. Então tem um monte de promessinha lá no São Paulo, que é tudo pra mim rojão molhado. Sabe como é que é? É o que não explode. Não estoura, não estoura. Tudo pra mim é um monte de promessinha. O São Paulo deveria realmente vender esses caras, vender esses caras, fazer caixa, porque não tem um tostão. O caixa do São Paulo tá lá embaixo. E esse time não inspira nenhuma confiança. Eu não sei como esse time eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Grande zebra da Copa do Brasil é esse time do São Paulo ter eliminado o Palmeiras. Zebraça, zebraça. E tá aí com possibilidade de brigar aí até por título. Acho que não ganha. A Copa do Brasil não ganha, não. Mas a Sul-Americana pode até brigar por um título da Sul-Americana.